Onde estão os jovens na política, na economia, nas decisões? E você acha que é por quê? Isso é vitória do encardido? O encardido sabe, é preciso destruir o jovem. O jovem precisa acreditar que ele não vale nada. O jovem precisa acreditar que a beleza e a força dele vem de fora. Da roupa, do dinheiro, do carro, da droga. E o jovem vai entrando nesse mundo. Porque ele tem esse desejo desse menino. Ele quer ser feliz. No fundo do nosso coração, diariamente a gente repete, eu quero ser feliz. Consciente ou inconscientemente, tudo aquilo que a gente faz é, eu quero ser feliz. E o encardido sabe bem disso. O encardido se aproveita muito da sociedade. A sociedade hoje está criando uma raça de jovens fracos, derrotados. Crianças fracas e derrotadas. No Brasil, fala-se que tem 16 milhões que hoje são dependentes químicos. Desde a maconha até a pior de todas as drogas. A mais terrível, a que mais destrói, que é o álcool. Eu acho que o álcool é hoje a arma número um do encardido. A mais terrível, a que mais destrói, que é o álcool.